Olá! E a gente viajando no Brasil pra comer, nunca tem fim Nunca tem fim do... O rap pra Mr. Dan O rapa misterna tem que fazer barulho com a cara! Me pediram pra atravessar, pra atravessar a fronteira Mas atravessar era passar com o caminhão, matou na grada de besteira O que você pudesse imaginar, o que você pudesse imaginar Eles pagavam quanto fosse só pra você atravessar, atravessar Você não consegue imaginar, você não consegue imaginar Eles pagavam quanto fosse e era só pegar o lapar, pegar o lapar Me pediram pra atravessar, de papar que fui atravessar aquela fronteira Mas atravessar era ingenuidade era passar com o caminhão, matou na grada de besteira Você não consegue imaginar, você não consegue imaginar Eles pagavam quanto fosse só pra você atravessar, atravessar Só que você não se toca na hora e é tentado pela grana Arriscar, insere a importunidade, sua liberdade Abre mão de tudo que o Deus te deu pra humilhar Pois não existe nada melhor nesse mundo do que está ali É a frase de um amigo que tem um vaciante por causa de um desjuiz Não existe nada melhor nesse mundo do que está ali Não existe nada melhor nesse mundo do que está ali Que está ali, que está ali, que está ali Que está ali, que está ali, que está ali Vai ser chegada melhor nesse mundo do que está ali Não existe nada melhor, não existe nada melhor Vista livre Pedindo na cabeça, na cabeça, a campeira Mas atravessar era passar com o caminhão Uma tonelada de misteira Do que você pudesse imaginar Do que você pudesse imaginar Desfagado quanto fosse só pra você atravessar Pra atravessar Você não consegue imaginar Você não consegue imaginar Tu me paga de bacana no futuro Só a família que tem a ser rodada Você não consegue imaginar Você não consegue imaginar Fun calling Quem disse nada melhor nesse mundo downstairs Antes de nada melhor nesse mundo downstairs uran Obrigado.